Minha galera me leva pra sair Eu acho que ainda existe hoje um pouco de hipocrisia E também um pouco de ingenuidade no momento de orar A gente às vezes repete rezas e palavras Que não tem significado talvez pra gente porque é bonito E às vezes também a gente não tem noção do que é uma oração E pede coisas absurdas e inúteis Às vezes pra Deus, que Deus não tem nada a ver com muitas coisas dessas A gente tem que entender de novo a centralidade dessa oração André, olha só, a palavra do Senhor diz o seguinte Há um coração contrito e quebrantado O Senhor não resiste Contrito, quebrantado Ele ouve ao mesmo tempo que ele vê o coração Olha só, a humilhação diante de Deus E a oração é a base de tudo Não tem estrutura que sobreviva a ser uma oração Em todos os sentidos E a pastora Soler estava falando aqui a respeito da aparência A gente faz lembrar de Ana É verdade A Ana que vai lá pro templo, vai orar e tempo Fora, coitado, que ela nem podia, nem lá dentro ela podia entrar E ele chega, tá bêbada Tá bêbada, o vinho te faz delirar E de repente a Ana diz, não, Senhor, não, longe disso Eu estava se derramando mesmo Eu estou me derramando A partida tinha essa bebida forte Cachaça É, olha, tu tá, tu tá E ele quando viu as lágrimas, a sinceridade do coração Olha, o Senhor assaltou a oração Porque havia o que nela? Quebrantamento Uma humilhação diante de Deus E o Senhor respondeu a oração dela E aquela mulher é estéreo Então, o milagre vai acontecer Quando há o quebrantamento E aí tem uma coisa que eu acho bonita Por mais que uma pessoa, talvez, é nova convertida Ou nem seja crente E entende, poxa, mas tem uma estrutura pra orar Tem uma maneira certa de começar e terminar Não é isso que a gente está falando Não existe Você pode até orar errado Com palavras erradas Não sabendo lidar Mas se você tiver com o coração quebrantado Deus ouve, né? Ele interpreta, né? Ele interpreta o coração e a larga Porque, olha só Senhor, não sei nem falar com o julgar direito Ou Jesus nem fala com a boca Olha só que curioso Olha que curioso está dizendo aqui Um versículo antes de começar a oração do Pai Nosso É... A partir da parte B do verso Porque Deus, vosso Pai, sabe o que tem de necessidade Antes que peça Meu Deus Mas a gente precisa expressar Exatamente Não, mas dentro do que o André está falando Às vezes você fala Eu não falo de muita coisa Senhor, o nome do Deus Não seguindo aquele padrão O que é discrepante hoje É... É... Nesse novo evangelho O indivíduo achar que pode determinar Deus Essas orações Não, Deus ou não A Bíblia diz que eu já escrevi E o vocábulo Fica aí, crente O vocábulo Rapidinho, rapidinho Crente, não muda o canal não Fala aí com essa mão Não muda, não sai da sala não Fica aí Não é determinar a Deus Eu determino As situações Montanha Eu digo a montanha O cara não Ele tem a ideia Eu tenho que botar Deus na parede Mas isso Com todo respeito Ele é inocente Aquilo que você estava falando Na inocência No afago Da bondade Do coraçãozinho dele Sem entender Mas na verdade A culpa São dos líderes Né Que as vezes Nós vivemos uma geração micro-ondas Uma geração rasa Onde não se revelará Nessa nossa geração Escultores Pintores Poetas Grandes pensadores Grandes cientistas Por quê? Porque estamos na geração Google Tudo bota no Google Então o indivíduo não tem tempo Pra nada Nem tão pouco pra aprofundar-se Nas coisas de Deus Seminários antigamente Cinco anos Quatro anos Três anos Dois anos Um ano Tem de seis meses na internet Agora já tem onde um mês E já tem um novo site aí Faça curso de teologia Vaput e Vuput E já vira posta Então é por conta disso E a nossa geração é rasa Não sabe como Não sabe orar E até porque Que esses são os Esses São os temas Que não é muito relevante Hoje na mídia Pra fazer Você estar em alta voltagem Você prega Um tipo de mensagem dessa Biblio-cêntrica Você não tem bop Ninguém vai vender Ninguém vai comprar O seu DVD Ninguém vai dar muita tônica a isso Hoje o sucesso Hoje o sucesso é Milagre urgente Meu irmão Tá entendendo? Então Mas a gente precisa voltar pra Deus Volta pra Vico A gente tava conversando aqui No início E eu quero parabenizar O tema A escolha Essa casa é uma casa da palavra E eu louvo a Deus Eu vou lhe postar até o computador Que tá em francês aqui Não é Alô, não GP lá GP Não, ainda não Tem dois minutinhos ainda Enquanto for 30 segundos Eu vou mandar Isso aqui vai Minha irmã Hora com a gente Bota a mão na televisão Que negócio vai pegar aqui Nós estamos conversando aqui no início A respeito das rezas As rezas evangélicas Porque hoje nós O que acontece? Nós sempre criticamos Não, porque o católico principalmente E outras religiões que fazem rezas As repetições A gente tava falando sobre o recitário Mas nós estamos entrando no mesmo processo O processo dos jargões Os jargões evangeliquês Os jargões Eu tomo posse Eu recebo Eu determino Amarrado Tá ligado Tá ligado E a gente entrou na mesma coisa Então qualquer coisa Toma posse Tá mar Então coisa Da onde esse povo tira isso? Aquela questão que o pastor tava falando Uma orientação Normal Uma liderança de palavras Gente, olha O caminho não é esse aqui não Vocês estão Em vãs repetições Entender o que diz Essa palavra mesmo A gente Desmiu-se um pouco Pai nosso É forte Não é simples E que Deus Olha É aquilo que nós falamos Não existe uma estrutura fechada Não tem que começar Sem orar Sem orar A questão é a seguinte A oração tem que vir do coração Tudo que não vim De acordo com o seu coração É vã repetição São palavras que não tem significado E que Deus te abençoe E continue te guiando Pastores Obrigado pela participação De vocês aqui Aqui no Atenas em geral Vou orar o Pai Nosso Por vocês Em francês Ok Mon Pér que é no Ciel Je te luto no Je te glorifio Merci por le pão De chaque jour Je pardonne Ou tu me pardonne Como je pardonne Ce que me enfonce Obrigado Obrigado Um abraço Um abraço Tchau Tchau É bonitinho Mais Está vindo Olha Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau 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 Tchau